Oi gente, correria total aqui, hoje é a comemoração do aniversário de um ano do Antônio, não é hoje oficialmente o aniversário dele, é segunda-feira, hoje é sábado dia 23, ele faz aniversário dia 25, mas decidimos fazer um almoço aqui em casa, é aquela coisa né, não, vai ser coisa simples, só um bolinho, e aí tá tão bonitinho ali fora, mas tão lindo, eu fiquei super empolgada e muito feliz em comemorar isso no aniversário, vou mostrar tudo pra vocês. Tô pronta. É, olha o aniversário, é gostoso. Uau, você ganhou um bubu, um vum vum carrinho. Ah, eu gosto de uma festinha. Olha os bichinhos, dentro de bichinho. Uau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto